Olha, passada a corrida eleitoral, o senador Everton Rocha editou das declarações sobre o resultado das urnas na disputa pelo governo do Maranhão. Após fazer uma campanha arrojada, conseguir mobilizar lideranças e partidos em torno do seu nome, ele terminou em terceiro lugar. Bom, para falarmos sobre planos e movimentos políticos atuais, eu converso com o senador e presidente estadual do PDT, o Everton Rocha. Bom dia, senador. Obrigado por estar aqui conosco essa manhã. Bom dia, Cabalau. Bom dia a todos os telespectadores do Sistema Mirante de Comunicação e aqui do quadro Bastidores. Obrigado, senador, pela presença. As eleições de 2022 marcaram um afastamento natural seu do atual governador reeleito, o governador Carlos Brandão. Bom, a partir daqui, o senhor e o seu partido serão oposição ao Brandão? Qual é o plano? O grande desafio, ele foi iniciado agora em 2022, dar à sociedade maranhense a oportunidade de discutir, de debater, de divergir. Nós não poderíamos cair na vala comum e achar que era normal a cada eleição se ser confirmada a opinião apenas de um grupo ou de uma cabeça. É importante que se respeite. E eu sempre disse que nós, no momento, principalmente agora, que nós estamos vivendo da tentativa de imposição de ditadura das ideias, porque quando um não concorda com o outro, você acaba achando que o outro não presta mais. Dentro de casa, as pessoas estão brigando, quando eu não concordo com a sua opinião. E você ter a condição de divergir de forma respeitosa e dizer que tem opiniões diferentes para também enfrentar os mesmos problemas, isso é saudável para a democracia. Então, eu não posso, jamais, e não acredito que foi visto o nosso movimento como um movimento ruim para o Maranhão. Pelo contrário, foi bom para a democracia e para o Estado, porque se abriu o debate, eu mesmo digo para a classe política do Estado, o que seria dela se nós não tivéssemos a coragem de chegar até o final desse projeto. Fazia tempo que deputado estadual, federal, que os políticos como um todo não eram valorizados num debate, não se discutia com eles para que eles pudessem, de verdade, ter a sua representação reconhecida dentro da sua atuação. Então, a questão da atuação, eu disse durante a eleição, e eu quero aqui aproveitar para agradecer ao povo do Maranhão pelos mais de 700 mil votos que eu tive, mais de 20% do eleitorado, e dizer que eu fiquei bastante feliz, porque é uma experiência e tanta. Eu, como secretário de Estado do governo Jackson Lago, deputado federal duas vezes, senador da República, tendo a oportunidade de ser candidato a governador no momento que o Brasil todo dividido, sem terceira via, e a gente conseguir consolidar aqui esses 20%, a diferença para o segundo colocado foi 4%, então, mostra que mesmo não tendo terceira via no Brasil, nós conseguimos consolidar um grupo aqui no Maranhão, e eleitores que sabiam que ali, mesmo sem máquinas, sem forças de máquinas administrativas e políticas, nós conseguimos levar a força da proposta. Ficou na cabeça das pessoas a importância do primeiro emprego, agora mesmo saiu o censo do IBGE, o Maranhão é o último Estado entre os jovens de 15 a 29 anos que estão com acesso, com ocupação no mercado de trabalho, ocupado de alguma forma através da informalidade, 47%. O menor Estado é a Santa Catarina com 12,7%. Então, nós temos um desafio enorme. Então, eu não vou fazer de já, Cabalau, nenhuma atuação para o quanto pior, melhor. Não foi assim que eu cheguei até aqui. Eu cheguei aqui dizendo que, como senador, eu consegui trazer o Hospital de Amor, fui o articulador para o hospital lá de Pinheiro, que está sendo inaugurado agora, Aldenora Belo. Estive, sexta-feira passada, antes do nosso Jogo do Brasil, que infelizmente ficamos ali no meio do caminho... Vamos virar essa página. Eu estive lá, 8 horas da manhã, Imperatriz, assinando a ordem de serviço no IFMA de Imperatriz, onde eu destinei quase 3 milhões de reais para construir o bloco de engenharia do curso de engenharia civil do IFMA de Imperatriz. Então, assim, é bola para frente, é trabalho, é olhar de verdade. Votamos a PEC da transição semana passada lá no Senado. Fui um dos articuladores dela. Era importante garantir o Bolsa Família. Sem essa PEC, nós não temos o Bolsa Família em janeiro. Nós não temos como voltar o Farmácia Popular, o Minha Casa Minha Vida, que é isso que importa. Vou fazer uma agenda de trabalho. Bom, a proposta de bola para frente já está em curso aí. O debate, articulações para a presidência da Assembleia Legislativa. O deputado agora eleito, Asma Filho, inclusive declarou apoio ao presidente Otelino. A deputada Fabiana Vila, que é do PL, também declarou apoio a ele. E chegou a mencionar um possível acordo entre os dois partidos, PL e PDT, de apoiar o Otelino. O senhor, como presidente estadual, participou desse diálogo? O senhor liberou a bancada para votar no Otelino ou em quem quiser? Olha, é natural que os deputados do PDT, do PL, do Republicanos, do União Brasil, dialoguem de forma conjunta, porque nós tivemos no mesmo a coligação na eleição estadual. Esta tratativa de mesas diretoras do parlamento, eu sempre tive essa postura, se você pegar na Câmara de São Luís, nas outras eleições, nós deixamos sempre muito à vontade, acompanhando ali, mas deixando muito à vontade, até porque o voto é do deputado e é uma eleição da sua mesa diretora. Eu disse recentemente para um jornalista aqui do Estado que eu sou eleitor lá no Senado, eu estou trabalhando a eleição da mesa do Senado Federal, trabalhando a reeleição do presidente Rodrigo Pacheco, que dia 1º de fevereiro, que é o mesmo dia aqui no Maranhão, também estará disputando a eleição da mesa. Então eu tenho certeza que a bancada do PDT, assim como a do PL, todos os partidos que nós temos aí alguma relação por conta da nossa eleição e da franqueza que tivemos na construção desse debate, eles vão ter a maturidade suficiente para poder construir a melhor opção para a direção da mesa, que irá conduzir os trabalhos do Legislativo para o próximo bienio. O senhor teve o apoio do PL na sua disputa ao governo do Estado. Bom, essa aliança, ela permanece no âmbito legislativo, ou foi apenas pontual naquele momento das eleições? Olha, eu acho que esse exercício que está sendo feito agora pelos deputados estaduais, ela já é uma boa sinalização de mostrar que foi uma aliança saudável, aqui localmente, e acima de tudo, sem hipocrisia. Muitos tentam nacionalizar uma coisa que não precisa, porque aqui a discussão no Maranhão, todos sabem que sempre foi regionalizada, assim como é nos outros estados, Cabalão. Claro que na questão nacional, cada partido tem a sua dinâmica própria, tem a sua condição de fazer com que a sua estratégia seja adotada. Então, dificilmente o PDT e o PL a nível nacional estarão caminhando em algum projeto conjunto. Mas aqui no Maranhão e em outros estados, eu não vejo dificuldade nenhuma. Aqui mesmo, da nossa parte, e eu já vi isso também da parte do PL, total disponibilidade para que a gente continue nesse bom diálogo saudável e continue conversando. Até porque é hoje um dos maiores partidos do Brasil, né? Eles estão com 100 deputados, vão ter um grande tempo de TV, vão ter uma forte representação. E aqui a bancada federal, quatro deputados federais, além dos deputados estaduais, então é um grande partido que eu tenho certeza que com esta parceria aqui de diálogo e de proposta pelo Maranhão, nós vamos conseguir aí sim fazer sempre grandes trabalhos e grandes parcerias. Bom, o senhor participou, como mencionou ainda há pouco, ativamente, da votação da PEC da Transição, o Senado. Como o senhor avalia esses movimentos? Como o senhor avalia o debate, essa crema do teto orçamentário, por exemplo, para que seja mantido o valor do Bolsa Família e também para que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, cumpra as suas promessas de campanha? Olha, foi uma vitória importante para o povo brasileiro. As pessoas que não tossem ou que não votaram no presidente Lula, é preciso que compreendam que não foi feito nenhum movimento novo no Congresso Nacional. Só agora, no governo Bolsonaro, foram quatro furos de teto, quase no valor de R$ 987 bilhões. Então, o que se fez agora é bem menor e a mesma, repito, furo de teto que já aconteceu no governo atual, que vai se encerrar dia 31 de dezembro. Então, eu tenho a convicção de que esta autorização que foi dada vai garantir o Bolsa Família, agora em janeiro, não tinha dinheiro para pagar o Bolsa Família, que é o Auxílio Brasil, e também sem recursos para fazer com que o Brasil volte programas rápidos, como farmácia popular, Minha Casa Minha Vida. Você tem aí, está fechando o ano com as universidades aí, fechando praticamente as portas. Os pesquisadores, desesperados, porque eles acabam ficando, para eles participarem do CAPES, participar de programas importantes de pesquisa no Brasil, isso é uma atividade de dedicação exclusiva. Então, eu mesmo fui o autor da emenda que lá nessa PEC autoriza tirar do teto gasto, não. Eu sempre digo que é investimento com a ciência e a tecnologia, investimentos com qualquer projeto, que seja na área de pesquisa e de inovação, nós não podemos olhar no Brasil como um gasto. Nós ajudamos a aprovar o acordo de salvar a guarda tecnológica em Alcântara, e isso precisa virar negócio de verdade para que possa gerar emprego, assim como aconteceu em Corru, lá na Guiana Francesa, que nós tivemos a oportunidade de conhecer, e em outros lugares do mundo. Então, o negócio aeroespacial também é uma oportunidade de geração de emprego, que é o que o Maranhão tem que fazer. Se eu pudesse, e quando for procurado pelo governo do Maranhão, eu já disse isso publicamente, que estarei lá no Senado para ajudar, é uma das coisas que eu vou continuar martelando. É preciso criar oportunidade de emprego. Eu nunca votei na Roseana, mas se fosse governador, eu iria voltar ao primeiro emprego. Fica-se a sugestão para quem um dia assumir o Estado, ou quem estiver assumindo, possa dar oportunidade para a juventude. As mulheres desempregadas precisam trabalhar. Então, esse programa Segundo Tempo eu vou sempre lembrar e vou levar essa sugestão ao presidente Lula. E, claro, a gente precisa de verdade enfrentar esse grande desafio de se juntar ao Brasil. Hoje está separado. E essa história de quem é o bem, quem é o mal, quem é o ruim, quem é o bom, quem está perdendo é o povo lá na ponta, que precisa de verdade da união de todos para o Brasil produzir e voltar de verdade a colocar comida na mesa. Senador, embora para alguns pareça cedo tratar sobre esse assunto, para outros não. É, inclusive, oportuno. E no caso do PDT, que sempre participou dessas articulações das eleições municipais muito ativamente, encabeçou muitos debates, inclusive. É possível adiantar alguma coisa sobre as eleições de 2024, as eleições municipais? O que o senhor pode falar sobre isso? É, termina uma eleição, começa outra. Eu te confesso que terminou esta eleição, começou o trabalho. Eu tive que, estava afastado do Senado, eu estou me reposicionando, trabalhando a questão da mesa diretora, dos blocos. Nós estamos montando a estratégia que nós vamos construir essa atuação nossa no ano que vem e para o próximo BN no Senado Federal. E eu lhe confesso que ainda não nos restou tempo para discutir a eleição, que ainda será daqui a dois anos. O PDT, com certeza, será um partido ativo na eleição, como sempre foi. Nós teremos e vamos participar de forma que a nossa bancada será fortalecida. E, claro que, esperamos ser vitoriosos na posição que o partido tomar na questão da construção da sua eleição majoritária. A proposta da bancada, o PDT elegeu um deputado federal, quatro deputados estaduais. Infelizmente, não aconteceu o que o senhor esperava, né, nesse sentido, na disputa ao governo do Estado. Mas qual a sua avaliação? Como sai o PDT depois das eleições de outubro? Olha, o PDT sai fortalecido. O PDT, depois do PT, partidos de centro-esquerda, é o segundo maior partido do Brasil. Nós temos 17 deputados federais, três senadores, hoje são quatro, serão três senadores da República. Então, não dá para o partido dizer que não fez o papel de dever de casa. No momento desse, onde todos os partidos tiveram que fazer, todos que eu digo, os menores fizeram fusão, tiveram que fazer federações. E o PDT seguiu, mesmo sem êxito na sua candidatura própria, sem terceira via, possibilidade de terceira via no Brasil, o partido conseguiu cumprir bem o seu papel. Então, nós somos um partido que hoje tem uma história, é um partido que é altivo, um partido que é de luta, e, acima de tudo, um partido que pensa o Brasil. Se você abrir o site do PDT, você vai ver as nossas cartas, desde a fundação do partido, até hoje, todos os projetos que nós temos, eles são coletivos, porque nós não estamos discutindo mandatos individuais. A nossa defesa, a defesa do trabalhador, a causa dos mais pobres, a causa de quem mais precisa, é uma causa nossa de vida. E isso faz com que você sempre se sinta partícipe das grandes lutas. O Neiva Moreira, lá atrás, já ensinava a gente de que eleição não é só a que você ganha, eleição é a que você consegue construir. E nós construímos um grupo, veja só, nós saímos, repito, de um Estado e de um país que estava simplesmente numa discussão nacional, você não conseguiu trazer o debate do Maranhão para os eleitores do Maranhão, as pessoas que estavam em casa eram, ou eu amo o Lula, ou eu odeio o Bolsonaro, ou eu amo o Bolsonaro, ou eu odeio o Lula. Não tinha outro argumento. Então, nessa dificuldade de se fazer com que as pessoas discutam a vida real, a UPA do Araçagi, se está lá já funcionando a todo vapor, se os restaurantes populares vão continuar abertos ou não, se tem dinheiro para mantê-los, se as obras vão voltar a acontecer, como estavam acontecendo na eleição, ninguém estava discutindo isso. Por quê? Porque essa polarização nacional, com certeza, ela abafou tudo que poderia ser tratado aqui no Maranhão. Então, o PDT se sente com o papel, dever papel cumprido. Eu tenho que agradecer mais uma vez a cada homem, cada mulher que nos ajudou. Nós estamos maduros, mais fortalecidos e conhecendo melhor o Estado. Com 217 municípios, eu tive a oportunidade novamente de conversar, de conhecer de perto. E volto no dia de hoje a dar a primeira entrevista para, sim, desejar sorte, fiscalizarei o governo Brandão, espero que ele cumpra com as suas promessas e me coloco à disposição em Brasília para ajudar o Maranhão. E também mandar aqui um parabéns e dizer à minha esposa, Sâmia, que foi muito importante na nossa campanha, todos sabem que ela ficou ali na representação feminina, ajudando nessa construção. No dia de hoje, a gente tem a oportunidade de comemorar nossos 10 anos de casados. Dia 12 do 12 de 2012, nós nos casamos. E hoje estamos aí fazendo esse aniversário de casamento. Estou tendo a oportunidade aqui já de ganhar o meu presente aí de final de ano, fazendo aqui esse bolão aqui para... Parabéns, senador. Né, Soares? Parabéns, senador. Parabéns à sua esposa também pelo aniversário de casamento. Obrigado, senador, Everton Rocha, pela conversa. Eu agradeço. Feliz Natal para vocês, tá? Feliz final de ano. E que o Maranhão aí consegue encontrar seus caminhos para a gente enfrentar as dificuldades. Que seja. Feliz Natal para o senhor também, senador.